O gafo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia O gafo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada Deixa o pimenta não bambeia A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalhada Deixa o pimenta não bambeia Não bambeia, não bambeia Eixo pimenta é um eixo que não bambeia Não bambeia, não bambeia Eixo pimenta é um eixo que não bambeia O gafo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia O gafo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalha, deixa o pimenta não bambeia A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalha, deixa o pimenta não bambeia Não bambeia, não bambeia, eixo pimenta é um eixo que não bambeia Não bambeia, não bambeia, eixo pimenta é um eixo que não bambeia O garfo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia. O garfo do eixo é forte, a capa do eixo nos rodeia. A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalha, deixa o pimenta não bambeia. A meia-noite na encruzilhada, dando a sua gargalha, deixa o pimenta não bambeia. Não bambeia, não bambeia, eixo pimenta é um eixo que não bambeia. Não bambeia, não bambeia, eixo pimenta é um eixo que não bambeia. Eixo pimenta é um eixo que não bambeia. Eixo pimenta é um eixo que não bambeia.